Mais Bendeza é Carro Bendeza e Carro Bendeza é aqui no Gaúchos Car Multimarcas, a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo e tem pra você ofertas imbatíveis pra quem quer um seminovo de qualidade, num preço bacana, com condições imperdíveis, é aqui o endereço, bom dia Gustavo. Bom dia Fabio, isso é aqui mesmo, pode vir pra Gaúchos Car Multimarcas que aqui você encontra preço e qualidade. E pode ter certeza, aqui você vai trocar de carro na melhor negociação, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você aqui no Gaúchos Car Multimarcas, este Ford Fusion, modelo SEL, é um 2.5 2011, este é com teto solar, bancos em couro, é uma nave topzera, vale a pena você vir conferir, 2011 é o ano por apenas 36.900, eu disse só 36.900. Agora, olha só este Audi, Audi A4, este é completão 2010, com rodas 20, com teto solar, bancos em couro, é câmbio automático, é um veículo legalizado baixo, legalizaram também as rodas por 54.900. Eu disse 54.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com o Gustavo e toda a equipe de vendas do Gaúchos Car Multimarcas, a loja que está vendendo, bombando aqui na cidade. Vale a pena você vir para o Gaúchos Car Multimarcas, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este Citroën C3 é um tendente 2018, este é o único dono, com apenas 34.000 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, este é com teto Zenit, de 48.800, que é o preço da tabela FIP, aqui no Gaúchos Car Multimarcas, por apenas 45.900. É desconto para fechar negócio, para mandar mensagem agora para o WhatsApp na tela e vir para o Gaúchos Car Multimarcas, fechar uma grande negociação, Gustavo. É isso aí, Fábio, é isso aí. Família, vem para a Gaúchos Car Multimarcas, que aqui você vai encontrar preço e qualidade em todos os carros da loja, tá? Quer trocar de carro na melhor negociação? Então vem, vem, vem para o Gaúchos Car Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho